Temos mais uma, ela, Geisiane de Oliveira Fiorotti, que tá com um vínculo aí com o Bahia. Ela que é mais conhecida como Geise Fiorotti. E a central do mercado tá tão bombada no Brasil, que não só mostramos a transferência da Geise, como ela mandou um vídeo pra gente e a gente vai pro intervalo assim. Daqui a pouco a gente tá de volta. O Bahia vem chegando forte pra somar o futebol feminino. E cada vez mais tem mostrado a potência dessa camisa. Pode ter certeza que vamos honrar muito e representar vocês muito bem. Bora Bahia!